Música Retornamos com o programa TV Inovadora, continuando a entrevista com o nosso amigo Guilherme Closter, da Academia Trainer. Guilherme, hoje existem várias nomenclaturas de aulas que dentro da academia, além de musculação e fazer força, a gente pode fazer umas aulinhas lá. Então selecionamos aqui o Power Jump, o Body Pump, Body Combat, Pilates e RPM. Qual a finalidade de cada atividade? Então, cada aula dessas, a nomenclatura é porque a gente utiliza uma franquia, que vem da Nova Zelândia, que tem uma subsédia no Brasil que chama Body System, que daí que saiu essas modalidades, Body Combat, Body Pump, RPM, daí tem outras aulas que não tem na academia, que é pra entrar, daí tem o Power Jump. Então, cada aula é totalmente diferente uma da outra, é pra poder atingir todo tipo de público mesmo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os melhores coreógrafos do mundo, levaram pra ele um cara chamado Jack Mills, criou cada modalidade. Ele criou, por exemplo, o Body Combat, pegou os coreógrafos do Body Combat, criaram lutadores, professores de educação física e montava a aula. Por que que essa aula é importante e legal? Porque assim, eles pegam a aula de Body Combat, vai lá e monta. Então, ele pega a coreografia, música e monta ela bonitinho. Só que antes dela ser mandada pra gente, pros professores normais, iam aplicar pros alunos, leva pro laboratório, coloca lá 10, de 10 a 100 alunos e testa. Pra ver se a aula é eficaz, dá resultado, pra ver se ela não machuca os alunos e pra ver se ela é divertida. Ah, foi aprovada, deu resultado, não teve lesão, não teve nada, aí ela é enviada pra gente poder aplicar pros nossos alunos com toda a segurança. Por isso que a gente paga uma franquia. Por isso que a gente utiliza essa franquia. Que é uma aula totalmente testada, já aprovada em laboratório, não é? Tipo, ah, montei lá qualquer coreografia, peguei qualquer música lá e soltei. Durante o Power Jump, por exemplo, existe uma música de fundo. O que que é Power Jump? Power Jump é assim, é força de salto, só que na verdade é assim, onde a gente utiliza aqueles mini trampolim, a cama elástica. A cama elástica curtinha, assim, né? Curtinha. Só que daí como lá, muita gente ainda confunde aquilo, ah, não, tem muito impacto, o mini trampolim tem menos impacto que a hidroginástica. Então pra pessoa que tem problema de joelho, a pessoa que não pode ter impacto, a aula de mini trampolim é das mais recomendadas pra todos. Tanto que se você pegar de atleta, que tá fazendo recuperação de lesão, ele faz duas coisas. Ele caminha no campo de futebol e faz comelagem. Porque a força de impacto acaba fortalecendo o joelho. Poxa, interessante. É, porque a força que você faz pra afundar o pé, é o que gasta calorias e faz fortalecer nos postos. Não o salto. O salto, em si, a gente faria o dia inteiro saltando... Articulações em geral também, tornozelo. Tornozelo, joelho e daí vai. Só que você não trabalha a parte superior, porque a força é pra baixo, né? Então a gente tá sempre empurrando o diâmetro pra baixo. É isso que faz o gasto calórico e que faz fortalecer a musculatura. Às vezes você empurra, então você tem que contrair tanta da perna, que os tendões, o ligamento de joelho acabam fortalecendo junto. E reforça aeróbicamente falando também. A parte aeróbica e cardiovascular é gigante, né? Porque é como se fosse uma corrida, movimento, por aquelas aulas de ginástica antiga. Só que em cima do mini trampolim. Então a parte aeróbica é o foco, na verdade, e é pra emagrecer. Mas o fortalecimento e a... o fortalecimento de musculatura e de joelho e de articulações acabam sendo vindo junto. Ela vem junto. É bacana. Uma vez eu fiz isso em Maringá. Quando eu trabalhava na Coca-Mar, a gente tinha a academia lá perto, fazia. Era jump, né? E tinha um professor bem animado também, né? Só que era só eu de rapaz. O pessoal assim, do público feminino. Dá a impressão que os homens não cuidam tanto da saúde quanto das mulheres. Eles ainda têm um pouco de preconceito de entrar na sala de ginástica. Mas é assim, toda vez que fica aquele pensamento de eu não vou entrar e entra, nunca mais sai. Não sai. Tanto que o RPM é o que mais tem homem. Porque eu acho que não tem coreografia, é mais fácil de se lidar. O RPM tem bastante homem que faz. Agora, power jump, body combat, body pump, aí é bem menos homem. No meu power jump eu acho que tem dois homens que fazem. E eu e o Guilherme, que a gente fez balé junto, a gente já sabe que isso não procede. Não procede, não procede. É, brincadeira, eu não fiz um balé junto, não. Guilherme, selecionamos aqui algumas fotos, gostaria que você descrevesse para nós da academia. É de superman ali, Guilherme? É que assim, como eu disse que a gente recebe a coreografia e o CD, então a cada dois meses, meio, três meses mais ou menos, a gente recebe um mix novo. Para esse mix não entrar na academia assim, vamos trocar as músicas, o que a gente faz? A gente faz um lançamento. E cada lançamento, algum professor, algum funcionário inventa alguma coisa. Nesse lançamento inventaram de fazer o lançamento do super-herói. Aí me colocava de superman, tem outra foto que eu estava lá de lanterna verde, então, cada lançamento a gente cria uma outra atmosfera da aula. Então, olha lá, eu estava de lanterna verde. Não dá para ver, mas eu estava com a mascarinha ali, nesse lançamento do body combat. Aí já foi outro lançamento de final de ano novo, estava todo mundo de branco, que é eu e o Tarcísio no body pump. E... Aí que a gente vai... Às vezes a gente acaba caindo naquela, tipo, a mesma coisa, que a gente tem que ficar criando totalmente coisa diferente para poder manter o aluno, não deixar a coisa virar a mesma, a mesma, a mesma. Motivação. Motivação, não é. Aí é um pouquinho de aluno que tem no power jump da sétima e meia da noite, 32 alunos. Nossa. Essa é uma turma bem animada, que doa segunda, quarta e sexta. Uma das alunas que eu mais gosto de dar o power jump. Essa aí é foda-trainer. É afachada, né? É afachada lá da frente, que foi... Quando a gente terminou a última reforma. Para quem não conhece, é descendo a rua Guarapuava, em frente ao Instituto do Rio. Instituto do Rio. Passando o povo, Posto Guarujá, Travessa Rua, Tristudo do Rio, na direita e na treina. Aí foi quando a gente terminou a reforma dos banheiros. Quando eu entrei lá, meus banheirinhos eram bem pequenininhos. A gente conseguiu fazer lá no fundo os vestiários bem amplos, com chuveiro, com as duchas, com espaço para trocar de roupa, foi bem tranquilo. Rapaz, eu valorizo um banheiro capixado, viu, Guilherme? A gente vai... E eu fui numa festa, rapaz, o banheiro tinha só uma privadinha, só eu no meio. Se o cara estiver apurado lá, ele não tem jeito, não. Ele passa uma vergonha danada. Então, eu na minha academia no começo, infelizmente, não tinha condição, né, cara? A academia foi o que deu para fazer, na verdade. O banheiro era muito pequenininho para trocar de roupa, rapaz. Era dureza, tinha que se espremer ali. Para trocar de pensamento, tinha que sair para fora do banheiro. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso daí. O feminino é do mesmo tamanho, só que o feminino tem dois sanitários, dois chuveiros, bem... Aí, essa loja de suplementos, que tinha, infelizmente tinha na academia, agora fechou, o meu parceiro lá, o Mauro, só que a gente continua indicando a loja de suplementos, continua indicando o suplemento que é importante para o aluno, não qualquer coisa. Ele fechou ou ele mudou-se? Ele fechou. Fechou. Ele fechou. Ele estava com um pequeno problema familiar lá e resolveu... Dar um tempo. Dar um tempo. Bem isso aí mesmo. Aí, a foto da parte da musculação na academia. Foi tirada na interna. Antigamente, a minha academia, antes de ser ampliada para o lado, aí dentro tinha sala de ginástica, sala de reprimir, tudo aí dentro. Então, era um pouco mais espremedinho o negócio. Depois que eu ampliei, ficou só a parte de musculação só aí dentro. Tem aí quase por volta de uns 700, 600 metros quadrados. Só de musculação. É grande. É grande. Aí a sala de RPM, né? Sala de bike. Aí o Brunão lá, que você está falando. É. E eu tenho 32 bicicletas de RPM. No Paraná, só em Curitiba e uma em Londrina. E tem o que eu tenho. Mas nessa turma... Nessa turma não tem nenhuma no Paraná que tem. Só em Curitiba. Aí a parte da frente ali da recepção. Onde você chega, a cataraquinha para registrar a sua presença, para o controle de saber se você está faltando, matando o alogão. Descobre tudo para aquela cataraquinha ali. Põe o dedo ali e descobre tudo. Dá para chamar a atenção já. Se tiver o personal trainer acompanhando, né? Já. Descobre tudo. Essa é a sala de ginástica. A sala de ginástica onde tem as aulas de body pump, power jump, body combat. Onde tem o pilates. É tudo aí dentro dessa sala aí. Aí no caso solta ali no meio os jumps. Os jumps. É que eu acho que os jumps nessa foto eles ficaram para trás. O cara resolveu tirar. Mas em outras fotos daria para ver os jumps do ladinho ali. Ficaram tudo guardados os jumps. Aí cada um pega o seu e acha o lugar que fica mais sedado, mais confortável. Aqui dá para ver os jumps aqui do ladinho. É. Ali, olha. Aqui é a vista do professor, do palco. O professor vêia desse jeito os alunos lá. Cabe bastante aluno. A gente tem 35 mini trampolins. A gente não chama de cama elástica. Cama elástica, o vestido dela é saltar para dar cambalhota. Mini trampolins é para, como eu falei, para a força para baixo. Por isso que é a diferença. Essa foi a dona aula de body combat. Essa é a minha favorita de todas. Body combat é a que eu mais gosto. Mas ela queima bastante caloria? É quase a campeã de queima calórica. Pessoa calórica. É não essa que segura um pezinho de vez em quando? Não, não. Essa que segura o peso é a body pump. O body combat não utiliza nada. Só movimentos de arte marcial, né? Pega todas as artes. Boxe, karatê, jiu-jitsu, muay thai. Pega todas. Nas aulas mais gostosas. Difícil de dar, mas muito... Mas elas precisam... Você desestressa mesmo. Você solta bastante tua fúria. A pessoa na aula dessa, do começo da aula até, o tanto que perde de líquido. Será que dá pasta de um quilo, às vezes, né? Pasta de líquido, sim, né? Depende da pessoa... Eu, por exemplo, transpiro muito. Se for medir, mas acho que pede uns dois quilos de líquido. Dois quilos. Dois quilos. Claro, depois você toma uns dois de dados e já recupera o... Na hora, né? Já vai repondo. Mas o gasto calórico do malo de body combat é de 750 calorias? Poxa. Do RPM é um pouco menos, porque a aula é um pouco mais curta. Já dá para rasgar aquela costela à noite sem dor na consciência. Por isso que eu falo, a coisa tem que ser compensada. As pessoas falam, pô, mas eu não preciso emagrecer, então faz para você manter, né? Não precisa. Essa aí foi na premiação dos melhores do ano passado. Meu filhinho ainda estava com uns três meses aí, né? A minha esposa, que hoje cuida a parte administrativa, da parte legal da academia, né? Dos papéis, das contas. E eu fiquei para a parte de equipamento e professor. Então, ela que me colocou a casa em ordem, digamos assim, né? Porque antes eu ficava por tudo. Eu tinha que cuidar de papel, cuidar de funcionário, cuidar de manutenção. Na verdade, não fazia nenhuma coisa boa nem outra. Daí, conheci minha esposa. Daí, acabei casando. E ela... Era uma funcionária dessa, você tem que casar mesmo. Ela tem que casar, né? Tinha que pegar quase que... Chamar para a sócia. Para a sócia e guardar embaixo do braço. Esse aí foi lá em Toledo, né? Lá na casa da minha sogra, que estava um calorzinho, né? Aí, entrando naquela super piscina ali, olha o tamanho da piscina. É, é. De 50 por 50, quase não coube lá dentro. Com o meu filhinho, com o Roger. Com o Roger. Com o Roger. É recente, né? É recente. O Roger fez 11 meses ontem. Ah, bacana. Aí, tá ele aí, ó. A cara do pai, né? Pode ver. É. Importante é a saúde, né, cara? Importante é a saúde. Coitadinho, né? O que a gente vai fazer, né? É. Você viu? Aí. Aí, você é no workshop da Boris. Que é quando a gente vai pegar o mix novo. Esse rapaz de preto, de amarelo, o Tarcísio é o meu funcionário. É filho do amigo meu, Monteiro. A gente olha, tudo direto. Ah, então. O Tarcísio também está comigo faz muito tempo. É. Muito bem. Gente fina, né? Gente fina. O Tarcísio é um dos meus funcionários bem prestativos. Aqueles que você precisa, ele está ali. Do lado de preto, é o Rubão de Maringá, que é treinador. E se ele dá treino, para o professor virar professor das modalidades. Então, para você dar aula de bodycom, tem que ser aprovado no treinamento. E ele que comanda esse treinamento. E ele é um dos caras que comanda a região. Esse aí não... Esse aí é do... Do outro. Do outro. Esse não é teu filho também, não? Acho que não, né? Até hoje não reconheci. E Guilherme, você comentou, é importante suplemento na academia? É assim, ó. Suplemento, o próprio nome dela já fala, né? É para suplir uma alimentação que a gente não tem adequada. Então, assim, por exemplo, para quem quer ganhar massa muscular, dificilmente com a alimentação se consegue. Porque você teria que comer, tipo, muito certinho durante o dia inteiro, por muito tempo. Então, imagina você passar de segunda a segunda, cortando teu franguinho, cortando tudo. Já tem que ter. Imagina você não poder fugir de nada, porque senão tem uma suplementação por trás. Mas o que aconteceu há muito tempo, há algum tempo atrás, foi que o pessoal confundiu suplemento com anabolizante. Então, você falava com o suplemento, e falava, não, eu não posso tomar suplemento. Ele faz mal para a saúde. É uma coisa que... Anabolizante é hormônio. A gente vai alterar algum tipo de hormônio do corpo. Que é uma coisa totalmente diferente do suplemento. Hoje em dia, por exemplo, assim, o whey protein, que é a proteína que veio do leite. Médico indica para a pessoa que não faz nada. Por quê? Porque é uma proteína pura. Então, o nosso corpo precisa de proteína. O médico indica para esse tipo. Então, suplemento... Tem que saber o que você está tomando, lógico. Tem que pegar uma... Assim como roupa, tem fábricas boas, fábricas médias e fábricas muito ruins. Então, tem que saber qual que você está pegando. Converse com o professor, conversa com o nutricionista, ele vai te indicar por o que você quer. Mas que faz bem, faz muito bem. Eu queria achar um suplemento para emagrecer. A gente toma ele e já queima calorias, fica amagrindo. Mas daí, na academia, eu estava perdido. Eu estava morto. Eu estava morto. Jóia. Guilherme, quero agradecer você ter aceito o nosso convite de vir aqui no programa. De a gente conversar um pouquinho sobre negócios, sobre exercícios. Mostrar um pouco do seu trabalho. Que ele tem bastante destaque. A minha esposa elogia muito também quando ela participa das aulas. Quando não está faltando. É, está faltando ultimamente. Mas é correria do dia a dia. E quero parabenizá-lo por conduzir, por ser referência, por estar sempre na sociedade procurando atender com grande qualidade. A sua academia fez algo que eu nunca vi em academia, que é ligar para o cliente e perguntar se ela está contente. Fazer o pós-venda. Olha, está satisfeito. Existe alguma coisa em que a gente pode melhorar. Parece simples, né, Guilherme? Mas é, primeira vez que eu vejo. Mas é, faz muito diferente. Porque na verdade é igual o que a gente fala, né. O nosso público é os alunos. Se a gente não tiver os alunos, para que eu tenha academia? Tem que agradar ali e tentar adequar para todo mundo. É, e também um pacote de exercício, né, de exercício, não, de aulas, de musculação. Não, é que algumas academias, a minha é a única diferencial. Você vai lá e se contratar, você chega na academia e contrata uma modalidade. Na minha você não contrata uma modalidade. Você contrata a academia inteira. Então, assim, não é nem um preço absurdo, é um preço totalmente compatível com o mercado hoje, que o pessoal pode pagar. Então, você contrata a academia. Por que você contrata a academia? Você pode entrar nela e fazer qualquer aula, a qualquer horário. Você não tem um horário preso, não tem uma aula que você tem que... Não, você pode ir e fazer qualquer aula. Então, hoje você chega lá e fala, não, hoje eu não estou, não estou, não estou, não estou fazendo nada. Você vai fazer esteiro, você vai lá e caminha. Não, hoje eu estou animado, eu quero fazer RPM, você vai para o RPM. Então, vai do seu dia, do seu estado de espírito do dia. Hoje eu estou animado para fazer tal coisa. Você vai na qual você quiser. É bacana, é um diferencial. Eu gosto disso, por exemplo, no meu dia a dia, hoje não dá muito para marcar o horário. A gente não tem, hoje, quase todo mundo tem família, a gente tem nossa casa, nosso trabalho, tem outras obrigações, mas você vai ficar preso em nenhum horário. Ah, não, você é obrigado de seis e meia da manhã. Daí acorda esse friozinho. A gente tenta não incentivar, não faltar no frio de manhã, mas é complicado, cara. Já é um dia que vai estar ali chovendo, não pode mais durante o dia inteiro. Chegou a noite, você está com aquela vontade, mas não pode. Na minha academia você pode, pode orar o que você quiser. Eu tenho preocupação até, depois que eu bati 30 anos, eu comecei a pensar em tomar esse choque térmico, ficar resfriado. É complicado, não é? É, 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 fica mais complicado. Guilherme, então eu quero parabenizar-lo pela sua empresa, agradecê-lo por ter aceito o nosso convite, e pedir que você deixe uma mensagem final para o pessoal que quer abrir uma empresa, que quer abrir uma academia, e pretende seguir o mesmo rumo e concretizar o sonho que você alcançou. Primeiro, eu queria agradecer, né, falar que para mim é uma honra ver a gente, que estudamos juntos lá no Senac, e traçamos um caminho totalmente diferente, mas estamos, graças a Deus, hoje em dia estamos evoluindo, não paramos no tempo. E para o pessoal que quer abrir academia, cara, eu falo, primeiro que eu estudo, vai estudar, vai trabalhar bastante na área, conheça bastante, porque antes de abrir você tem que saber mesmo se é aquilo que você quer, porque trabalhar com pessoas a gente tem que saber, cada um, uma vez um treinador falou para mim assim, que a gente não pode fazer para o aluno aquilo que a gente quer para a gente, não, a gente não pode fazer, a gente tem que fazer para o aluno aquilo que ele quer para ele, e isso que a gente quer fazer para o outro, que a gente quer que ele fizesse para a gente, não funciona. Tem que ser o que você quer, o que você quer para você, eu tenho que fazer para você. Então, pensa lá, minha academia está lá com 700 alunos, então são 700 pessoas totalmente diferentes uma da outra, que querem, cada uma, tem pessoas que vão para emagrecer, pessoas que vão para ficar mais forte, pessoas que vão para poder ir, pessoas que vão para conversar, então, são muitos objetivos. Então, quem quer abrir uma academia? Conheça as pessoas, conheça muito o mercado de trabalho, trabalhe muito tempo na área antes de abrir a academia, a gente fala, vou abrir que é só comprar o desenvolvimento lá que ela funciona sozinha, não vai. E é isso. Daí, o resto é na raça mesmo, né? O resto é na raça, no peito. Dormi pouco, trabalha bastante no primeiro ano e... Fiz coisas de oito horas por dia e esquece. E também acho que um diferencial, não sei se é uma vocação tua ou não, mas você acertou muito na contratação. A equipe tua é muito boa, inclusive quero deixar um abraço para toda a tua equipe que sempre estão lá animados e parece-me muito competente. Bom, eles são muito competentes porque, assim, o que aconteceu? Eu, como eu te falei, eu não peguei o pessoal pronto. Hoje, uma professora minha que trabalhava, já que foi trabalhar comigo, a gente se conheceu há muito tempo atrás, ela falou que iria trabalhar junto e acabou encaixando. Mas todos os meus professores, todos, foram treinados dentro da academia. Então, ele ia para a academia, o que você sabe fazer? Ah, você trabalhar com musculação, não, mas sabe para aula de nada. Eu mandava para treinamento, fui adequando todos ali dentro. Então, eu fui meio que indicando o caminho para eles. Daí, quem é esperto fica, quem consegue ver as coisas igual, tipo, os professores que estão lá, eles conseguiram ver que eles tinham um futuro pela frente, sabe? Não pararam. Ah, não, vou fazer só isso aqui e acabou. Não, eles continuaram evoluindo. Por isso que eles estão indo para frente. Eu sempre tento mostrar para eles que eles não podem se contentar com o que eles têm. Sempre tem que pensar, se eu tivesse mais alguma coisa, faria diferença ali na academia? Eu ganharia mais. Porque é, eu penso que a gente tem que fazer um salário também, adiante de ser, ah, não, parabéns, a gente funciona. Ah, eu não tenho um salário. O cara tem que dar retorno, não é? Não tem milagre, né? Tem que ter a fonte. Guilherme, bom, muito obrigado, agradeço do fundo do coração, você sabe o tanto que a gente apreciou no teu trabalho, o tanto que a gente te admira. Mesmo se vendo pouco, a gente se conhece há algum tempo e eu, no momento que eu tenho para dizer que eu te admiro é agora. Obrigado, obrigado. Então, quero deixar bem evidente. É sempre que é verdadeiro, tá? É. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal lá, que não vai só vai me dar. Primeiro tudo para o pessoal da academia, depois para o meu esposo que está dando aula, essa hora está dando aula, trabalhando, alguém tem que trabalhar na minha casa, só deixa ela trabalhando, vem da entrevista. Minha esposa, meu filhinho, para minha mãe, para o meu pai, que me ajudaram muito na minha vida, para a minha irmã, para o meu irmão, e dizer com o pessoal da academia lá que quem não é aluno está super convidado a conhecer a academia, os alunos estão super convidados a continuar na academia, não sair mesmo na época de inverno. Isso aí, obrigado de novo pelo convite, estou à disposição, se precisar, só convidar quem tiver. Obrigado. Quero também mandar um abraço para o pessoal da Alta Leg, que nos recebeu na última quinta-feira, com o franguinho e o treino do futebol, especialmente ao Jamil, que diz, é a semana que não perde um programa nosso. Pessoal, o TV Inovadora tem o telefone, o e-mail para contato, que é o contato.professorpedrinho.com.br. O nosso site é o www.professorpedrinho.com.br. Estamos à disposição para críticas e sugestões. A TV Inovadora fica por aqui, um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus. Está passando lá? Ah, valeu. A TV Inovadora fica por aqui, um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus.